Eu te expulso da minha vida Satanás, eu te expulso do meu trabalho, da minha casa, da minha família e digo agora em nome de Jesus Cristo, pelo preciosíssimo sangue, vai embora, sai da minha frente sai do meu caminho com tudo que há de ruim, eu tenho certeza que eu já venci esta batalha e sabe porquê? Porque eu confio plenamente em Jesus Cristo, eu confio plenamente em Deus em todo momento, por todo o meu caminho Jesus está na minha frente é Ele quem me defende, é Ele quem me dá força, é Ele quem me ampara quando eu necessito pois eu sei que jamais, em tempo algum Ele vai me abandonar por confiar plenamente no Senhor, em Deus meu Pai, eu vencerei e jamais negarei o Teu nome em nome de Jesus Cristo eu profetizo agora e abençoo você que está me assistindo eu peço a Deus por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil que derrame sobre a Sua vida muitas bênçãos e muitas graças a cura, o milagre e a libertação que todo o mal saia da Tua casa, que todo o mal saia da Tua vida que todo o atraso de vida caia por terra no nome poderoso de Jesus Cristo seja você curado e curada de toda e qualquer enfermidade de toda e qualquer doença do corpo e da alma e no nome poderoso de Jesus Cristo, pelo poder do Teu nome e do Teu sangue eu profetizo na Tua vida a bênção e a vitória a cura, o milagre e a libertação e determino na autoridade de Jesus Cristo que todo o mal saia da Tua vida que todo o mal saia da Tua casa que todo o mal saia do Teu caminho que todo o mal saia da Tua frente e que a Sua vida seja próspera no nome poderoso de Jesus Cristo que a bênção de Deus recaia sobre a Sua vida sobre os Teus sonhos e sobre os Teus projetos que Deus abençoe a vida de Jean e Giovanni de todas as suas famílias todo o pessoal da sua equipe todos os seus sonhos e projetos Deus abençoe você que está me assistindo a sua família, a sua casa e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Amém